O evento foi realizado na manhã desta quinta-feira no Hotel Rayon de Curitiba. Ao todo, cinco categorias, impresso, jornal e revista, rádio, televisão, internet e veículos próprios do sistema FACIAP. O prêmio teve 74 trabalhos inscritos, com o tema Inovação no Mundo Empresarial. O objetivo da FACIAP com este prêmio é valorizar os profissionais que produzem a boa reportagem, mostrando a realidade vivida pelos empresários paranaenses. Parte dos finalistas estava no evento, outros acompanharam a partir de seus locais de trabalho. Foram premiados os três primeiros lugares em cada categoria. O jornalista Arina Acio de Lima ficou em terceiro lugar na categoria TV, com a reportagem Estudo e Trabalho à Distância na Pandemia, com imagens de Zumba Peroni e Enormo Lossi, a edição de Andréia Menegaro. A reportagem mostrou a adesão da UTF-PR ao ensino à distância, bem no início da pandemia, e a adoção do home office pela empresa ViaSoft. A rede Selinalta mantém a tradição de ter suas reportagens de TV ou rádio classificadas entre os primeiros lugares de prêmios estaduais de jornalismo. É preciso que estejamos sempre lendo e ouvindo reportagem sobre o universo empresarial. É um setor muito dinâmico, que inova a cada instante. E nesse ano de pandemia, os empresários provaram sua capacidade de resiliência. E para mostrar tudo isso, ninguém melhor que os jornalistas, profissionais que sabem tratar a informação com responsabilidade. Então eu parabenizo a todos os profissionais da imprensa que participaram desse prêmio, do nosso Conselho de Administração da FACIARP, que validou a realização desse projeto e acreditou nele, do Sindicato de Jornalismo Profissionais do Paraná, pelo apoio institucional. O BRDE, nosso patrocinador, que bancou parte da premiação. E a comissão julgadora, formada por professores de jornalismo, profissionais com ampla experiência nos diferentes meios de comunicação.